Irmãos, eu durante a semana, e dessa semana passada, eu confesso que eu li outras coisas, eu queria falar outra coisa, e quando foi ontem, o Senhor colocou outra palavra no meu coração, eu trazei pra vocês e pra mim, porque eu falo sempre, quando Deus traz uma palavra, primeiro Deus ministra no nosso coração, Deus traz essa palavra no nosso coração, e depois no coração da igreja, e eu queria pedir o Robson pra orar por mim. Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós nos agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir mais um pouco do que Tu tens para o nosso coração, Deus. Abençoa, Senhor Deus, a Tua serva, Pai, que o Teu Espírito Santo use essa boca, Senhor Deus, para falar aquilo que Tu queres para os nossos corações, para as nossas mentes, Senhor Deus, para a nossa vida, que nós possamos estar atentos à Tua palavra, Senhor Deus. Fala a cada um segundo a sua necessidade, Pai, Tu sabes o que cada filho Teu necessita, cada detalhe, Senhor Deus, das nossas vidas, cada dificuldade, cada um tem a sua dificuldade, os seus problemas, e Senhor, Tu sabes o melhor para nós, que a Tua palavra possa pedir encontro a cada necessidade aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, eu sou a Tua cerca, e nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, eu sempre falo, mesmo que seja uma palavrinha, mas é uma responsabilidade muito grande para nós falarmos do amor de Jesus, né, proclamarmos o Evangelho do Senhor. E eu confesso que eu queria trazer outra palavra, mas me deu o coração para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé para os nossos corações, porque vivemos dias de crise, né, no nosso país, e não só crise financeira, mas às vezes crise espiritual, crise nas famílias, e eu queria muito que Deus me usasse como um canal de bênção na minha vida e para a vida de vocês, amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem em Hebreus, Hebreus 6, 13, do 13 até o 19. O que pode ler para mim, por favor? Hebreus 6, 13, 6, versículo 13 até o 19. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do velho. Amém. Muitas vezes, quando a gente vê essa palavra, quando fala que Abraão, ele esperou pela promessa do Senhor. A minha Bíblia diz que Abraão esperou com paciência certeira, na promessa que o Senhor tinha feito a ele. E muitas vezes nós ficamos pensando, mas será que Abraão não vacilou nem um pouquinho? Será que ele não titubeou? E aí, nós podemos nos remeter quando Sara, cansada de esperar pela promessa, né, duvidando até que Deus iria abençoá-la por causa da sua idade, porque a sua regra já tinha terminado, e começaram as dúvidas ali, porque o inimigo, ele trabalha nas nossas dúvidas, ele trabalha colocando questionamentos nas nossas vidas a respeito da promessa que o Senhor tem nas nossas vidas, a respeito das promessas que o Senhor tem na minha vida e tem na sua vida. Ele é especialista em colocar dúvidas e questionamentos. Será? Será mesmo que vai cumprir? Será que foi Deus que prometeu? E nisso, Sara coloca a sua cucumbina, né, todos nós conhecemos essa história, a H, e ali começou aquela grande história. Mas Abraão creu na promessa do Senhor, porque a Bíblia fala, acho que é em Romanos, que diz que Abraão creu contra a esperança, que o Senhor iria cumprir a promessa que ele tinha feito na sua vida. E muitas vezes, quando nós vemos alguém recebendo uma promessa do Senhor, ou quando nós recebemos, mas o mais fácil é ver que a pessoa que recebeu a promessa é mais fácil esperar. Ela vai esperar pela promessa. E quando nós recebemos a promessa? Será que é fácil esperar? Será que é fácil esperar o momento de Deus agir nas nossas vidas? De Deus nos entregar a promessa? Não. Não é mesmo. Às vezes a gente titubia, fica cansada de esperar, a gente murmura, e é disso que eu quero falar nesta noite. Que nós venhamos a crer na promessa do Senhor, que nós venhamos a afirmar a nossa fé na palavra do Senhor, que nós possamos crer, que mesmo que nós não estejamos vendo, que o Senhor vai cumprir a promessa nas nossas vidas, e que nós não venhamos a murmurar. Porque a murmuração, ela é um pecado. E quando nós murmuramos, a nossa bênção pode até estar perto. Mas nós não estamos prontos para receber porque nós murmuramos. O que Deus quer que nós façamos quando estamos esperando a promessa? Buscar na palavra, todos os dias, oração, todos os dias, jejum, e adoração. Quando nós estivermos passados por esses estados, chegados na adoração, é o momento de nós recebermos a nossa bênção. Parece pouco, mas não é. Irmãos, eu creio que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje é adorar a Deus em meio às dificuldades. É servir a Deus do mesmo jeito diante das circunstâncias que diante das adversidades. Eu creio que a coisa mais difícil é nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Mas isso é possível, porque está na vida. Amém? Em Romanos 5, 1, diz assim, não precisa abrir não, eu já abri aqui para a gente andar mais rápido. Romano 5, a partir do 1, diz assim, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz a confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorguou. Amém? As provações são do Senhor. O fato de nós estarmos com Deus, o fato de nós termos Deus, estarmos com Ele e Ele estar conosco, não nos traz a imunidade de que nós não seremos aprovados. Porque a palavra do Senhor está falando que a tribulação vai produzir a perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Irmãos, nós precisamos ser aprovados por Deus. E quando nós estamos no meio da prova, quando nós estamos no meio da tribulação, nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos prestar o nosso culto a Deus e entender que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe dos propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Em Eclesiastes, diz assim, assim como nós não sabemos como é o caminho do vento e como se formam os ossos de um bebê no vento da sua mãe, assim nós não sabemos como são as obras do Senhor. E mais pra frente ainda diz, porque às vezes a gente questiona por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso aconteceu com aquele irmão? Por que que Deus deixou? Quem sou eu? Quem é você? Pra questionar alguma coisa pra Deus. Até Salomão, que foi um homem mais sábio que teve na Bíblia, ele mesmo diz, cheguei à conclusão de que nem tudo que acontece na vida do homem, você vai ter resposta aqui. Ele mesmo disse isso. Agora, cabe a mim e cabe a você aceitar aquilo que Deus tem colocado na minha vida e colocado na sua vida. Amém? Eu sei que cada um, diante das adversidades, reage de uma maneira. Não é verdade? Uns ficam mais prostrados, ficam naquela dependência de oração dos outros, só que os outros orem por mim, outros orem por mim, outros já caem pro jejum, já caem pra oração, já vai pra batalha, outros já, como Lázaro, como diz uma pregação que eu vi, Lázaro cansou de esperar o milagre e morreu. Mas depois veio o grande milagre sobre a vida dele, né? E, como nós vemos na história de Jó, Jó, ele conhecia Deus de verdade, ele conhecia o Deus que ele servia, mas em contrapartida, a esposa dele não conhecia a Deus, ela conhecia de ouvir falar de Deus, tanto que quando a prova veio em cima de Jó, quando Deus permitiu que o diabo, né, tirasse tudo da vida dele, menos a vida, tirasse todas as coisas terrenas dele, mesmo assim, ele decidiu ser um adorador, ele decidiu adorar a Deus. Aí você diz assim pra mim, ah, mas Jó, né, Jó foi Jó, mas nós somos nós, filhos de Deus, amados do Pai, escolhidos do Senhor, se Deus nos deu uma aprovação, ele vai nos capacitar para passarmos por essa aprovação e sermos aprovados. Amém? Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir, não na hora que eu quero, não na hora que você quer, mas no momento que Deus quiser, no momento em que Deus achar que o nome dele vai ser glorificado, porque é tudo que Deus tem prometido, nada é em vão, nada é por acaso, porque a Bíblia diz que tudo é para ele, tudo é dele, então se ele prometeu, ele vai cumprir, o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas, através da promessa que Deus fez pra mim e pra você. Glória a Deus. E quando Deus estava no meio, Jó estava no meio da tripulação, a mulher dele cansada de ver tanto sofrimento, cansada de ver aquela desgraça que estava acontecendo em volta, ela disse, homem, amado, sou esse Deus e morre. E qual foi a resposta de Jó? Como falas uma louca mulher, Deus me deu e Deus tomou, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará e meu favor. Assim que nós devemos ter firmado a nossa fé que Deus vai se levantar por nós, ainda que as circunstâncias, ainda que as tripulações estejam muitas, ainda que você não consiga olhar com seus olhos carnais, graças a Deus, não olhe com ele mesmo não, olhe com os olhos da fé que o Senhor vai te dar vitória, que o Senhor vai abençoar a sua casa, que o Senhor vai abençoar os seus filhos, o seu marido, que o Senhor vai te dar a bênção que ele prometeu, amém, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que o mundo hoje que nós vivemos, nós vivemos um momento, nós vivemos o agora, nós somos levados a viver o agora, a buscar o agora, nós somos levados a correr atrás do vento, através das, a buscar coisas serrenas e muitas vezes nós deixamos as celestiais, mas hoje nesta noite, além das bênçãos, os terrenos, além da esperança e da fé que eu vim falar para você, eu quero dizer para você, buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, virou clichê a gente falar isso, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais que será acrescentado, mas essa é a pura verdade, isso é a palavra de Deus, Deus não é filho do homem para quemita e nem homem para mentir, então se ele está dizendo, nós precisamos buscar o reino dos céus, nós precisamos buscar, o que que eu estou fazendo para a obra de Deus? O que que eu posso acrescentar na obra de Deus? O que que eu posso fazer mais? O que que eu tenho contribuído para a obra do Senhor? Eu tenho feito o ídio de Jesus? Eu tenho lido a palavra do Senhor? Eu tenho orado? Eu tenho jejuado pelas vidas perdidas? Eu tenho pedido ao Senhor para colocar amor no meu coração pelas vidas perdidas e eu tenho se preocupado comigo? Com as minhas coisas? Porque eu quero conquistar aqui? Nós precisamos, como diz a música que o Daniel cantou aqui, que eu achei bem propícia, voltar ao que meia o amor. Aleluia. Voltar a Deus, voltar às coisas do Senhor. Amém? Amém. Em Romanos 15, 4 diz assim também, Portanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança no Senhor. Irmãos, lá em 1 Coríntios 10, 13 também diz assim, que Deus ele é fiel e ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Quer palavra mais confortante do que essa? se Deus me dê uma prova, se Deus te dê uma prova, ele vai te dar o que? O livramento. Na hora certa, o Senhor vai prover para você, o Senhor vai te dar o livramento, o Senhor vai te guardar e o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele tem prometido nas nossas vidas. porque a palavra dele está dizendo. Quando a gente vê a passagem de Lázaro também quando ele é ressuscitado, a gente vê que Marta e Maria elas ficaram apavoradas quando Lázaro ficou doente porque era uma enfermidade para a morte, mas nem elas sabiam, nem os que estavam com ele que isso ia ser um dos maiores milagres que ia ter na Bíblia e que depois disso Jesus ia ficar mais conhecido do que tudo. e elas apavoraram e mandaram uma mensagem para Jesus dizendo Lázaro está doente e ele eu penso que ele deve ter falado assim eu sei eu sei e apesar de Lázaro de Jesus ter ficado sabendo daquilo Jesus ainda demorou uns quatro dias ok? Era necessário que fossem quatro dias tudo ter permissão do Senhor e quando Marta vê que Jesus está chegando ela vai o encontro dele e fala Jesus se o Senhor não estivesse aqui Lázaro não teria morrido Jesus fala assim e ela ao mesmo tempo diz assim mas Senhor eu sei que tudo que o Senhor pediu ao Pai hoje ele te dará e Jesus fala assim mulher tu crê que ele será ressuscitado? e ela diz assim eu creio que no último dia ele será ressuscitado só que Jesus estava falando era daquele momento ao mesmo tempo que Marta cria no milagre de Jesus Marta cria em Jesus mas ela estava querendo para a glória e a vindura e Jesus mulher eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim será salvo terá vida e Jesus faz aquele milagre e os estudiosos falam que depois daquele milagre Jesus ficou mais conhecido ainda foi um dos milagres mais tremendos que Jesus fez foi ressuscitar um morto após quatro dias e até assisti um de um pastor falando que Jesus ele destruiu todos os sepultamentos que ele foi ele foi um arraso porque ele ressuscitou todo mundo e eu falei assim Senhor no nome do Senhor Jesus que nesta noite eu possa ressuscitar os nossos sonhos que eu possa ressuscitar a nossa fé que eu possa ressuscitar a nossa esperança no Senhor que eu possa trazer uma palavra de força aos nossos corações para que nós possamos passar pelas lutas pelas provações dando glória a Deus glorificando o nome do Senhor muitas vezes a minha bênção não chegou a sua bênção não chegou ainda que você tanto queria as circunstâncias ainda não mudou mas nós precisamos crer nós precisamos estar firmados no Senhor nós não podemos deixar que os ventos né desta terra que as tripulações desta terra nos afastem dos caminhos do Senhor dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas porque eu creio irmãos que há algo extraordinário de Deus para as nossas vidas quando nós estamos no centro da vontade do Senhor que a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os meus então eu preciso crer nisso ainda que o não de Deus para mim no momento eu não entenda eu chore eu falo alguma coisa eu queria isso eu queria aquilo mas eu preciso reconhecer que Deus sabe todas as coisas que Deus quer o melhor para mim que Deus quer o melhor para você que o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas e exaltado amém precisamos estar firmes eu peço ao Senhor nesta noite que Ele tenha ministrado ao seu coração ministrado ao meu coração como Ele fez na minha vida eu queria realmente uma outra palavra mas eu precisava dessa palavra para a minha vida eu precisava porque quem não está esperando algo do Senhor todos nós esperamos algo de Deus todos nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa que Deus intervenha ao nosso favor mas nós precisamos estar firmes sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu a Bíblia diz que mesmo que nós não sejamos fiel Deus Ele continua fiel então a fidelidade de Deus ela não pode ser questionada ela não pode ser duvidada Deus é fiel e ponto porque nós acabamos de ler que Deus mas Ele não mente Ele jurou por Ele porque não tinha para quem mais jurar Ele por si basta amém? amém glória a Deus e no salvo acho que 25 vamos abrir lá no salvo 25 só para para encerrar aqui salvo 25 minha Bíblia está mais marcadinha aqui no 14 diz assim todos acharam? amém 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 a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança amém amém glória a Deus Deus tem bênçãos e grandes bênçãos nas nossas vidas principalmente espirituais nós não podemos ficar onde nós estamos nós precisamos caminhar nós precisamos ir rumo ao céu amém amém glória a Deus amém era isso que eu tinha para trazer para vocês espero que tenha falado ao coração amém glória a Deus vamos fazer o nosso sítio de oração amém 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 amém